Vai dizer que esse Acro sentado aí... Eita, nossa, tinha outro ainda. Mas vai dizer que esse Acro não parece o Giganotossauro do Dominion. É verdade. Olha só o bicho, velho. Sinistrão ali, ó. Tá, os dois é um casalzinho aqui, pelo que parece. O cara tá olhando pra mim, aliás. Vou andar aqui perto dele, vamos ver. E aí, mandando amizade. Estamos aqui com o Pyro Raptor filhote, ainda sem pena. E o cara mandou um grito. E aí, pessoal? Ó, dançando. E olha o tamanho dos caras comparado a gente. Eita, nossa, deu um bug aqui na cabeça do maluco. Caraca, estão tudo em pé, velho. Eu achei que eles estavam sentados. Agora sim, deu mais medo ainda. Aí, mandei uma amizade marota. E vambora. Vamos deixar esses dois titãs aí. E vamos sair correndo a toda velocidade. Até vou pegar aqui um nitrinho. Pera aí. Eu ainda tô minúsculo. Então, a gente praticamente serviria só como palito de dente, né? Porque alimentar não seria nada. Então, vamos correndo aqui. Eu acho que eles estão caçando alguma coisa. E o Acro até se virou lá, ó. Provavelmente ele tava pensando se eu poderia ser um lanchinho pra ele. Mas, deixou a gente vivo, né? Pelo menos. E provavelmente eu vou ter que deitar daqui a pouco, porque eu já tô ficando cansado. Eu tô correndo aqui. Eu escutei até um alossauro filhote aqui pra cima. Foi por isso que eu subi. Só que eu dei de cara com esses acrocantossauros aí. E vamos ver. Tem alguma coisa? Aparentemente não. Tá. Vou deitar aqui, ó. Ficar meio que escondidinho, camuflado. Aí depois a gente sai correndo pra procurar alguma coisa pra comer. Porque eu já tô ficando com fome também. Galera, tem um espinossauro ali sentadão, ó. E eu tô aqui camuflado, escondido. Não vou me aproximar, né? Porque, obviamente, seria muito perigoso. Então a gente vai ter que ficar escondidão aqui e se apastar até. Vou dar a volta aqui, ó. E vamos sair correndo. Vamos deixar o espino ali porque vai saber, né? Vai que ele queira devorar a gente. E escutei até tirar o alossauro rex agora. Tá. Vamos deixar lá e vamos descer pra cá. Caraca, velho. Mó perigo. Eu até vou ter que recuperar porque eu já corri demais. Quase uma maratona. Ok, a gente já tá chegando em um local meio que perigoso. É nessa direção aqui. E eu tô correndo ainda. E eu sei, eu sei que eu vou ter que deitar pra recuperar em algum momento. E é um problema porque... Se a gente não deitar e recuperar, provavelmente pode chegar algum carnívoro e levar a gente embora. Vocês sabem o que eu quis dizer de verdade. E eu tô ficando com fome também, velho. De novo. O problema é que a gente, né? Não conseguiu encontrar nada do nosso tamanho. Só tem titã por aqui. Não é titã do Atacum Titan. É titã dinossauro mesmo. É um titã. Tô escutando alguns gritos, mas eu acho que é lá na direção do espino. Que é da onde eu vim. Então não vale a pena a gente voltar. Até porque, né? Aquele espinão provavelmente deve estar guardando alguma carcaça ou território. Então eu vou correr pra cá na esperança de encontrar alguma coisa pequena. Olha só a quantidade de dilofossauro que tem aqui na nossa frente. Agora a gente não de cara com eles. Eu falei que era um local perigoso? E pelo menos eles estão com uma carcaça ali pelo que parece. Estão se alimentando, tem alguns filhotinhos. Caraca, quantos são? Acho que são uns seis, pelo menos. Porque eu vi um outro atrás da pedra ali. Ih, galera. A gente encontrou filhote, mas infelizmente filhotes que tem alguns adultos protegendo. E opa, eu acho que eu encontrei um Pyro Raptor aqui, ó. Ali, ó. Ó, vou dar amizade pra ele. Aqui, Pyro. Aqui, por favor. Tô atrás de ti. Ó, ele tá gritando, mandou socorro. Ih, rapaz, ele mandou socorro. Eu acho que os dilos não são tão amigos assim. Beleza, né? Vamos se afastar, então. Infelizmente, não deu pra nós. Até o Pyro ignorou a gente. Opa, vamos sair correndo que os dilos ali estão sinistros. Chegou um alossauro lá que tá expulsando eles até. Ah, não, não. É um dripto, na verdade. É um driptossauro ali, ó. Caraca, os dilos ficaram em pânico. Dá até um arrepio, cê é louco. Acabei de encontrar aqui um Orodromeus e ele tá correndo a toda velocidade. Eu tô tentando alcançar ele. Ele, ele, ó. O maluco é muito rápido, velho. Deixa eu ver se consigo pegar. Tá, foi ali pra cima. Driblou a gente. Nossa, eu acho que eu vou ter que utilizar aqui o meu turbo. Ó, saiu correndo pra lá. Ah, não tem problema. Pera aí, agora eu pego ele. Toma, agora não tem escapatória. Ali, ele, ó. Ó, voltou. Não, ele deu a volta. Agora eu pego. Aí, ó. Abordei. Aí, acertei? Ah, agora acertei. Aê, consegui, galera. Nossa, eu já tava com muita fome. Como cê pode ver ali, ó. Eu tô praticamente nudo. Então foi muito bom a gente ter pego esse Herodromeus. Agora a gente se abastece aqui. Aí depois a gente procura um lago também. Tem um Velociraptor atrás de mim. Ó o bicho, velho. Ó o bicho. Ó o bicho. Socorro. Aí, pulei. Beleza. Caraca. Eliminei. Nossa, ele quase me eliminou, velho. Caraca, eu fui caçado por um velo. Vamos comer o velo também. O cara simplesmente foi reto. Nem quis saber da carcaça do Herodromeus. Meu Deus. Jesus. Acabei chegando aqui num rio. Na verdade, eu achei até que era um lago. Só que eu escutei mais Velociraptores. Será que a gente vai ser caçado de novo? É possível, né? Foi aqui nessa direção até. Eu tô de olho porque... Vai saber. Eu já tô ficando com fome também. E olha ali, ó. Eu falei? Que tinha um Velociraptor? Agora a gente não tá só em meio aos titãs, né? Eu vou caçar ele. Vamos ver se eu pego. Olha, ele tá bem ali, ó. Nem me viu. Toma. Passei. Ah! Fácil demais, galera. Fácil demais. E agora vamos devorar. E ficamos 100% com tudo. Muito bom. Caçamos Velo, caçamos Orodromeus, fugimos de Dilos, fizemos altas coisas já. Então, galera, eu dei toda uma volta. Eu até agora tô 0976, quase chegando na fase adulta. E tô vendo ali um Tiranossauro Rex. Parece que os Dilophosaurus acabaram indo embora. O que é muito bom pra gente. Eu tô bem aqui no território deles. Aliás, ele tem um Rexinho ali. Parece que ele tá tomando água. Vamos chegar perto dele. Também já tá ficando de noite agora. Ó. Tá com uma carcaça. Será que eu chego ali? Ele tá meio agachado, velho. Não sei porquê. Tá com um focinho dentro da comida, né? Mas ok. Ó, mandando amizade. Ó, beleza. Vamos aqui comer a carcaça. Por enquanto, ele tá tranquilo. Imagina ele salta do nada aqui na nossa cara. Aí eu vou comer um pouco. Peraí, peraí, peraí. Não vamos ser tão ousados assim. É só voltar agora. Não quero ficar 100%. Já está de noite agora. E recém chegamos na fase adulta 0600 até. Eu acabei de crescer. O que é muito bom. E também tem uma outra novidade aqui. Que parece que o Tiradonçalorrex abandonou a carcaça. Foi embora. Eu até tentei seguir ele aqui pra dar uma zoeira. Mas, aparentemente... Opa. Que susto, velho. Undi-lo aqui, velho. Do nada. Mordei ele. Ó, mordendo, mordendo. Vamos pegar, vamos pegar. Ó, cara. Vou morder o cara, velho. Ai, ele vai embora. Não, não vai não, não vai não. Tá, o que ele vai fazer? Vamos dar amizade, vamos ver. Eu acho que ele tá tranquilo, galera. Que susto, cara. Eu achei que ele ia me atacar até. Ih, rapaz, o cara desapareceu ainda. Ué? Saiu correndo pra cá e sumiu. Pior que eu ia atacar ele. Tá aqui, ó. Olha só. Sorte tua que eu tô cansado, cara. Senão eu te atacava. Mas, bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E ele tá com uma carcassinha aqui. Olha, ele caçou pra nós. Ah, que bonito. Mas, valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma